Olá, estamos juntos novamente com a parte de redação, onde nós vamos produzir um texto narrativo. Nós vamos praticar mais um texto narrativo nas nossas aulas. Reparem que a tia Suzane colocou a palavra Pente. Por que Pente? P de personagem, E de espaço, N de narrador, P de tempo e E de enredo. Olá pessoal, continuando aí, nós agora vamos botar a nossa mão na massa. E por que está parecendo um computador? Porque a nossa proposta vai falar de tecnologia, que é a nossa produção de texto. Qual é a proposta? Como você está se saindo com a tecnologia? A gente consegue se comunicar bem com os professores? Consegue se comunicar bem com os amigos? Eu consigo fazer o meu trabalho em casa e enviar a tarefa para o professor corrigir? Vocês estão tendo facilidade com essa tecnologia, mais diretamente falando, né? Enquanto nós estamos em casa, quietinhos, com a nossa família, nos cuidando. É isso que é a grande proposta de hoje. E vocês fiquem atentos, quando vocês forem ler, lá no campo tarefa, aonde a tia Suzane colocou a nossa redação, a nossa proposta, e vocês vão seguir os passos. O título, o parágrafo, cuidado com a margem, cuidado com o número de linhas, ok? Está bem tranquilo de fazer. Caprichem, hein? Confio muito em vocês, certo? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.